Fala galera, hoje eu vou reagir ao rap do Edvar Elric, galera, do Fullmetal Alchemist Quero que você deixe aí logo o like, se inscreva no canal, né? E eu quero que você dê opiniões sobre o meu react que eu vou fazer, né? Dos 7 minutos, galera, que é do Edvar Elric Lembrando, galera, que ainda eu não vi nenhum trecho ainda do vídeo, né, galera, do rap E, né, como eu já assisti já Fullmetal Alchemist em alguns episódios Eu quero ver como ficou, galera, né? Vou deixar aqui na descrição o vídeo original, né, dos 7 minutos, galera Que vou reagir, certo? Chega de enrolação, vamos logo para o vídeo Pois é, galera, meu primeiro react, né, do vídeo Vamos escutar, né, galera? Estou deixando aqui só no ponto Mas vamos lá escutar, né, galera? Vamos lá Não está mais o brilho Tinha anime aqui, galera, não assiste muito, né? Mas é muito foda ele Conhecido por seu gênio da ciência Mas eu perdi tudo na vida Prometo recuperar tudo o que eu tinha Com o poder da alquimia Vivo com meu irmão Não somos tão iguais Só tinha minha família Minha mãe, meu pai Uma vida normal Se transformou em caos Porque a vida é assim Tudo tem teu final Olha pra mim Só aqui Sem sorrir O que foi que eu fiz Eu não entendi Nada ele me falou Muito foda, galera Esse cara muda muito demais, cara Esse cara muda demais, cara Foda demais, galera Lembrando que galera Que você pode deixar aí Outros reais Pra mim poder reagir, galera Cheio de voz É muito foda, galera É muito foda, galera Vale agora Tanta gente com medo Você é o culpado Do que tá acontecendo Quando eu achei que tudo tinha acabado Foi quando a ciência me fez Conhecei Quem me ajudaria Junto com alquimia Eu vou vencer Exterminei os pecados capitais Eu vou fazer de tudo Pra alcançar paz Essa verdade não me corrompeu É um caminho sem volta Pra se tornar um Deus Me criando a matéria Recomposição Alquimia a ciência da sua vida Eu vou fazer de tudo Pra ter a minha mãe novamente Levar a uma do meu irmão Atroque equivalente Protejo que é seu autor é permanente Quando uma alma morre Ela se vai pra sempre Abrindo o que é mais valioso Na minha mente Conhecimento ao preço Dessa troca equivalente Pois é, galera Foi um dos melhores react Que eu já assisti, galera Falou aí do pai dele De tudo Superação O cara é poderoso mesmo Galera, o Edva Então é isso, galera Se você quiser Para me reagir mais outros Deixe aí nos comentários Peça Que eu vou estar reagindo aqui, galera Este aqui foi o do Fullmetal Alchemist O Edva Elric Então é isso, galera Fica com Deus aí E até o próximo vídeo Do Universo Nativo Falou